Música Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura. Bem-vindo ao Éden dos Melões da Planície Verde. A riqueza mineral e a fertilidade dos solos de serpa revelam-se na grandiosidade destes frutos presença habitual na mesa dos portugueses. Fique na Companhia do Seleção Agricultura e participe na última fase da colheita.